Qual desses dois aparelhos é o melhor para estar jogando agora em 2021? Vamos para essa Handicam que está top demais e eu vou lhe explicar tudo. Então vamos lá porque esse comparativo está muito brabo e se você está com dúvida sobre esses dois aparelhos, nesse vídeo aqui eu vou estar esclarecendo tudo e no final você vai ter a certeza de qual aparelho é melhor para estar comprando. E eu já começo falando aqui sobre o desempenho desses dois aparelhos. O Redmi Note 10 vem com um processador Snapdragon 678, que é um processador bom, porém o Redmi Note 9S vem com um processador Snapdragon 720G. Então você já percebe que o processador do 9S é bem melhor, né? Mas como você está vendo aí nessa partidinha aí, squad ranqueada no Ultra com alto FPS, até agora o desempenho está sendo o mesmo. Vamos ver daqui a pouco, no decorrer desse vídeo aí, e também vai ter um squad ranqueado aí no Ultra com alto FPS e com sombra. Aí já vai pesar mais um pouco, mas por enquanto os dois aparelhos estão rodando liso. A GPU do Note 10 é a Adreno 612, já a do Note 9S é a Adreno 618. Então a GPU do 9S também é melhor para estar processando os gráficos. Só lembrando que esses dois aparelhos aí vem com versões de 4GB de RAM e 6GB de RAM. Aí você escolhe a sua configuração melhor, né? Se você usa muito aí do multitarefa, pega a versão de 6GB de RAM. Se você não usa, a versão de 4GB de RAM vai ser de boa. Inclusive esses aparelhos aí são todos com 4GB de RAM. Na sua esquerda nós temos o Redmi Note 10 e na sua direita o Redmi Note 9S. E agora falando sobre a tela, que é uma coisa que influencia bastante na jogabilidade, o Redmi Note 10 vem com a tela de 6.43 polegadas, já o Redmi Note 9S vem com a tela de 6.67. Então o Redmi Note 9S tem uma tela aí bem maior. Inclusive eu não recomendo ele para pessoas que têm a mão pequena, porque vai incomodar, viu? O aparelho é bem grande. Então a tela do 9S é maior do que a tela do Redmi Note 10. Só lembrando que as duas telas são Full HD, então é uma qualidade aí muito boa. Porém a tela do Note 10 é Super AMOLED. Então já é uma tecnologia aí à frente da IPS LCD do 9S. Porém são telas aí excelentes, como você está vendo aí, exibe um brilho muito bom. A sensibilidade também é muito boa. Daqui a pouco vou estar falando aí da sensibilidade desses dois aparelhos. Mas antes disso, se você está pensando em comprar um desses dois aparelhos, eu recomendo a Digital Celular. É uma loja parceira aqui do canal, entrega para todo o país, é muito confiável. O link do Instagram da loja está aqui na descrição desse vídeo. Eu recomendo muito, viu? E aquela partidinha ranking no Ultra com AutoFPS Squad já acabou. E eu já dou início aqui a uma salinha personalizada, né? No Ultra com AutoFPS com sombra. E daqui a pouco uma ranqueada. A sensibilidade desses dois aparelhos, como você está vendo aí, é muito boa. O Redmi Note 9S, que o Callum OP estava jogando aí, estava tudo em 100, a sensibilidade do jogo. E a DPI estava em 640. Já o Redmi Note 10, que era o Victor OP que estava jogando aí, ele fez um vídeo completo lá no canal dele. Só lembrando que os dois têm canal no YouTube, viu? Eu vou deixar o link deles aqui na descrição desse vídeo. Se você nunca passou lá e se inscreveu, eu recomendo. Inclusive, o Victor FF fez um vídeo dedicado sobre a sensibilidade do Redmi Note 10. E vamos lá para a partidinha squad ranqueada no Ultra com AutoFPS com sombra para ver se esses dois aparelhos vão travar. Um ponto que o Redmi Note 10 abre vantagem aí com relação ao 9S é na questão do áudio. O Note 10 vem com som estéreo, então para você jogar aí sem fone de ouvido é tranquilo. Você tem aquela dimensão, né? Se o cara passar a linha na direita, você ouve na direita. Se passar na esquerda, você ouve na esquerda. E isso não acontece com o Redmi Note 9S, pois é um som mono. Se você quiser ter uma boa experiência aí quando estiver jogando, você tem que comprar um fone de ouvido. Uma coisa muito legal que vem em praticamente todos os aparelhos da Xiaomi é o Game Turbo. E o 9S e o Note 10 não está de fora, viu? Esses dois aparelhos vêm com o Game Turbo, que é um aplicativo muito completo aí da Xiaomi Gamer. Para quem gosta de jogar, gravar suas ranqueadas, gravar seus highlights. Se você não conhece, é muito top. Dá para você estar fazendo sobreposição de tela, colocando WhatsApp, YouTube e jogando ao mesmo tempo. É muito legal. E se você ainda não achou a sua sensibilidade e DPI nessa nova atualização, eu tenho que recomendar para você o canal do XM09. Lá no canal dele, ele posta vários vídeos atualizados de sensibilidade e DPI. Eu recomendo muito, viu? O link do canal dele está aqui na descrição desse vídeo. Passa lá, pois ele pode lhe ajudar bastante se você estiver com dificuldades. Falando agora de uma boa semelhança entre esses dois aparelhos, que é a questão da bateria. Mas antes disso, se você ainda não deu seu like nesse vídeo aqui, já dê seu like que vai me ajudar bastante e é de graça. Já se inscreva para você ficar bem atualizado aí dos próximos vídeos. Aqui eu não faço só vídeo de desempenho de celular rodando Fifare. Eu faço análise, faço unbox. Porém, eu tenho uma playlist completa. Eu vou deixar nesse cardzinho aí em cima. Tem muito teste com iPhone 8, iPhone 8 Plus, Redmi Note 8. Tem muito teste. Eu recomendo muito quando terminar esse vídeo aqui, você está passando lá e assistindo, porque está top demais. E a bateria do Redmi Note 10 é de 5.000 mAh, então é uma quantidade muito boa. Já a do Redmi Note 9S não fica por baixo, viu? É uma bateria de 5.020 mAh. Então, de bateria aqui você vai estar bem servido. Se você for dessas pessoas que joga direto, sem parar, você vai ter uma autonomia aí de mais ou menos 7 horas. Mas esse tempo pode aumentar dependendo do gráfico do jogo. Porque quanto mais o gráfico for elevado, mais vai treinar a bateria. Mais um ponto aí que o Redmi Note 10 abre vantagens com relação ao 9S é na questão do carregador turbo. O Note 10 vem com um carregador turbo aí de 33 watts, que é muito top. A bateria já dura bastante. E quando descarregar, você vai ter um carregador aí mega turbo para estar carregando o seu aparelho. Colocando aí 10 minutos, cara, já vai ter uma autonomia aí por algumas horas, viu? Já o 9S, ele vem com um carregador de 22,5 watts, porém só suporta 18 watts. É um carregamento turbo, mas não se compara ao carregador de 33 watts, que vem na caixa do Redmi Note 10. Aí você me pergunta, afinal Yuri, qual desses dois aparelhos é o melhor para estar jogando? Vamos por parte, né? Na questão da tela, a sensibilidade praticamente aí é a mesma coisa. Porém, o Redmi Note 10 vem com uma tela Super AMOLED, que é uma tecnologia melhor do que a tela IPS do Redmi Note 9S. Mas se você não liga para isso, então não vai fazer diferença nenhuma. Na questão do áudio, o Redmi Note 10 também ganha por ter um áudio estéreo. Se o Redmi Note 9S tivesse um som estéreo, seria bem melhor, mas não foi dessa vez. Aí o Redmi Note 10 acaba levando a melhor aí na questão do áudio e na questão da tela. Os dois vêm com o Game Turbo, que é um aplicativo game da Xiaomi muito bom para você estar gravando seus highlights, suas ranqueadas. É igual aí, os dois têm o mesmo aplicativo, top demais. Na questão da bateria, praticamente aí o Redmi Note 9S tem 20 mAh a mais de bateria. Então, arredondando, os dois têm 5.000 mAh de bateria, que dá uma autonomia gigantesca para você estar jogando por várias horas. Como eu disse, vai durar em torno de 7 horas. Porém, esse tempo pode até aumentar nos dois aparelhos, dependendo do gráfico do jogo. Porque quanto mais o gráfico for elevado, mais vai drenar a bateria do aparelho. Então, de bateria você vai estar bem servido. Só tem a questão do carregador turbo, que o Redmi Note 10 leva melhor por ter um carregador turbo de 33 watts. Que é muito, mas muito top. Carrega o aparelho muito rápido. E agora eu vou falar o ponto decisivo, e é o ponto que mais interessa aí na hora que você vai comprar um aparelho para estar jogando. Que é o quê? O desempenho. E nesse quesito aí, o Redmi Note 9S acaba levando a melhor por ter um processador Snapdragon 720G, que já sai bem na frente aí do Redmi Note 10. Eu não sei se você percebeu, mas o Redmi Note 10, em algumas partidas, dava uma queda de FPS muito chata e acaba atrapalhando na partida. Não é sempre, mas aqui e acolá acontece isso. Eu não sei se com alguma atualização a Xiaomi pode resolver, mas é uma coisa muito chata. Só lembrando que não é sempre que acontece isso, nessas quedas de FPS. É em alguns momentos. Então, por isso, o Redmi Note 9S é sua melhor escolha. Principalmente para você que quer jogar. O processador aqui é muito, mas muito top mesmo. Então é isso. Se você está pensando em pegar qualquer um desses dois aparelhos, eu recomendo o Redmi Note 9S. Porque o desempenho dele é bem melhor. Eu indico para você a DigitalCelular. Essa loja entrega para todo o país. É muito confiável. Parceiro aqui do canal. E o link do Instagram da loja eu vou deixar aqui na descrição. Vale muito a pena você estar passando lá, conferindo os valores. Porque essa loja vende em atacado e varejo. Então o preço fica incrível. Eu recomendo muito. Então é isso. A dúvida acabou. Gente, com certeza. Se você está pensando em pegar um aparelho para jogar e a dúvida é entre o Redmi Note 10 e o Redmi Note 9S. Cara, com certeza a sua melhor opção é o Redmi Note 9S. Não tem nem dúvida. O que mais vai importar aí é a questão do processador. Eu sei que o Redmi Note 10 é mais atual. Porém, o desempenho desse aparelho aqui, por contar com o processo do Snapdragon 720G, sai na frente, gente. Então é isso. Com certeza o Redmi Note 9S é sua melhor escolha. E se restou qualquer dúvida sobre esses dois aparelhos, é só você ir aqui nos comentários, digite lá sua dúvida que depois eu vou estar lhe respondendo. Então é isso. Valeu e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.